Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou fazer um vídeo aqui no canal rapidinho, tutorial básico aí, rápido, voltado aos proprietários do Hyundai HB20, assim como eu. Pessoal que tá com dificuldade aí em abrir a chave canivete, certo? Com a chave aqui, esse modelo aqui de chave, tá? Já abri ela algumas vezes aqui pra fazer o teste. Pode ver que não tem marca nenhuma de chave. Às vezes o pessoal tenta abrir com chave, com faca, alguma coisa assim, e acaba danificando a chave, certo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui qual o procedimento certo, correto, bem fácil, rápido, prático. Pra tá ajudando todo mundo aí a trocar sua bateria, certo? E até mesmo a verificar se a bateria tá com a voltagem ok. Então aqui, a primeira coisa a se fazer é abrir a chave canivete, deixar ela nessa maneira aqui, ok? Tem essa ranhura aqui, aqui tem essa ranhura aqui, você pode observar. Pode ver que não tem nenhuma marca aqui. Essa parte inteira aqui, essa capa inteira é a parte em que a gente vai soltar, certo? Como que a gente vai fazer assim? Então a gente vai segurar a chave nessa posição. Essa parte aqui do logo da Hyundai a gente vai segurar aqui. E essa parte aqui, dessa ranhura, a gente vai forçar ela pra cá, nessa direção, tá? A gente vai fazer esse movimento aqui, forçando essa parte pra cá. Ela é meia pesada, parece que vai quebrar, que vai danificar, mas não precisa ter medo, tá? Pode botar força aqui, que não tem problema. Então, vamos segurar aqui e vamos forçar aqui, certo? Ó, solto aqui. Se puder observar, eu segurei aqui, botei os dois dedos aqui e forcei ela nessa direção aqui, ok? Ó, segurei aqui, forcei aqui pra cá. Ela tem uma travinha ali, mas não quebra, tá? É só questão de jeitinho mesmo de puxar. Pra você retirar a bateria aqui, tá? Você precisa de algo meio fino aqui. Eu tenho uma chave de fenda aqui, bem fininha, tá? É só pegar, colocar aqui no cantinho, puxar a pilha um pouquinho pro lado e empurrar pra cima. Soltei a bateria aqui, tá? Sem danificar o controle, que é o mais importante, certo? Então, tô com a bateria aqui. Bateria original, tá? Uma Panasonic. O modelo da bateria CR2032 é o mesmo modelo usado em computadores, tá? Pra BIOS de placa-mãe de computador. Então, vou testar a voltagem da minha bateria aqui, ver se tá tudo ok. Eu tô com um multímetro aqui. Vou ligar ele. Esse meu multímetro aqui é digital. Eu tô aqui selecionado corrente contínua, tá? Não é corrente alternada, igual a voltagem das residências. Eu tô selecionado aqui 20 volts, tá? Porque essa bateria, ela é 3 volts. Então, tem que ser sempre acima, tá? No caso aqui, eu tenho a opção 2 volts. Mas se eu colocar 2 volts aqui, não vai me adiantar nada. Ela não vai nem marcar. Então, tá? Em 20 volts. Até 20 volts ele vai me marcar aqui, certo? Essa parte de cima aqui é o mais positivo. A parte de baixo é o menos negativo. No caso do multímetro aqui, cabo preto, né? Na parte negativa. Cabo vermelho na parte positiva. Certo? Ó. Soltei. Coloquei. Ó, a minha bateria tá marcando mais de 3 volts. Tá marcando 3.06. Tá perfeita. Por incrível que pareça, meu carro aí tem 3 anos de uso. E essa bateria ainda tá em perfeito estado, tá? Lembrando que é uma bateria original. Se você quiser fazer reposição, fazer a troca aí, coloque uma bateria Panasonic, ok? Panasonic. Até tem escrito aqui, ó. Made in Indonésia, tá? Tem que ser essa aqui. Procure uma Panasonic. Panasonic, senão você vai ter dor de cabeça. Não vai durar um mês. Tem muita bateria paralela aí no mercado que só vai lhe dar dor de cabeça. Então, se você tiver um multímetro, se não tiver peça com alguém emprestado, só pra medir a tensão na sua bateria, ela tem que tá próxima de 3 volts, tá? Se ela estiver passando um pouquinho, que nem a minha que deu mais 3 volts, não tem problema, ok? Só ela não pode estar abaixo. Abaixo de 3 volts já é o suficiente pra não funcionar o seu controle perfeitamente. Pra colocar aqui então é bem simples. O mais fica pra cima, tá? Menos pra baixo. Ela tem tipo uma molinha aqui. Você só coloca ali, encaixa e empurra até dar o estralinho. Não deu estralinho aqui, mas beleza. Ok? Coloca ali e ela já automaticamente fica presa ali, ó. Pra colocar a capinha, é só você colocar aqui no encaixe certinho e apertar, ok? Ó, apertei aqui, apertei aqui. Ó, certinho, perfeito, sem danificar a chave. Já vi casos de amigos aí que levaram na concessionária e foi cobrado 50 reais, 30 reais. Ou até mesmo em chaveiros, casa de chaveiros aí que o pessoal acaba se passando e acaba cobrando e o pessoal não sabe, né? O pessoal acha que é meio complicado, que precisa de uma chave, de um extrator, alguma coisa do tipo. Mas assim, ó, você pode fazer em casa. Dada a dica aí, procure sempre colocar pilha original, de preferência Panasonic, pra evitar ter problemas aí com a sua chave, ok? Se esse vídeo foi útil pra você, me ajude a crescer o canalzinho aí, deixe seu like. Pode compartilhar esse vídeo à vontade nas redes sociais. Agradeço a sua atenção até aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Assim que possível, eu vou estar respondendo aí. Certo, pessoal? Obrigadão. Até mais.